Salve, acelerados! Olha, que dia bacana, que dia legal, porque hoje a gente começa a escrever aqui no Velocitar mais um momento histórico da nossa trajetória. A Volkswagen e o acelerados vão desenvolver em parceria, de forma 100% gratuita, para vocês, a partir de hoje, o nosso primeiro game. Vem acelerando tudo! É isso aí, galera! A gente vai lançar a maior competição virtual de carros do Brasil, a Volkswagen TSI Cup by acelerados. Você vai poder jogar, tendo uma reprodução fiel, tanto da física quanto da estética, aqui com esses dois carros. O Volkswagen Polo e o Virtus, que vocês já viram na volta rápida, foram super elogiados pelo Rubinho. E tem o moderno motor 200 TSI. Como é que isso vai funcionar? A gente vai começar hoje, aqui na pista, um trabalho com o pessoal da Volkswagen, que vai nos ajudar a reproduzir fielmente esses carros. E com os estúdios Reiza, que fazem o game automobilista, que você deve conhecer. E é muito elogiado por vários pilotos. Então, bora lá conversar com o pessoal e saber como é que a gente vai trazer toda a sensação real de guiar esses carros para você aí no seu game. Então, bora lá começar a escrever essa história e já deixa o seu like aí, vem comigo. Que carro gostoso de andar na pista, galera. Pólo nunca decepciona realmente um desempenho sempre espetacular. E é aqui os dois caras que vão nos ajudar a começar esse caminho aqui. Renato Simeone, da Reiza. O André Drigo, da Volkswagen. Galera, muito obrigado por toparem esse desafio, pela presença aqui, para a gente começar a transformar esse sonho em realidade, né Renato? Me conta um pouquinho como é que vai começar o seu trabalho aqui, junto com toda a equipe da Reiza, para transformar o que esse polo faz aqui na pista, né, para o virtual, para quem tiver em casa. Bom, a gente está aqui hoje para digitalizar esse carro, né, transformar o modelo dele, o desempenho dele, o barulho dele, numa coisa que a gente pode experimentar virtualmente através do game. Drigo, você, que dica você daria para ele, para começar esse trabalho, você conhece muito esse carro aqui, desde o começo do projeto, para realmente quem tiver em casa, ter essa sensação que a gente tem na pista. Bom, Gerson, eu acho que a dica que eu daria seria reproduzir fielmente o dimensional, as dimensões do carro realmente como ele é. E também elementos visuais, por exemplo, a iluminação, farol, lanterna. Neblina, por exemplo, ele tem LED, que é uma integração dentro do componente que tem a luz diurna também, então são features que não podem faltar dentro do game. E para isso a gente precisa medir os carros, né, fazer aquela leitura em 3D. Como é que funciona isso, Renato? O que nós vamos fazer é uma medição a laser do carro, a gente faz um 360 dele com um aparelho que faz a medição da distância dele, e aí a gente tem uma leitura laser do carro que depois a gente pode exportar e transformar isso no modelo dentro do jogo. Legal, aí o computador vai entendendo tudo o que acontece. A gente já tem o Virtus preparado ali para começar a mostrar para vocês como é que é esse trabalho. Vem com a gente. Então a gente está aqui com o Virtus, né, que tem um desempenho tão bacana na pista quanto o Polo, para começar a entender o desenvolvimento desse game, né, galera? E mais bacana do que ter qualquer dado, qualquer desenho, é ter o carro na prática para a gente fazer tudo isso aqui na pista, né, Renato? Me explica de uma forma, para quem não entende do game, para quem não entende desse mundo, como é que começa o desenvolvimento aqui? Uma reprodução virtual do carro, é essencial a gente ter acesso a ele, para a gente poder fazer o processo de escaneamento e aí ter uma reprodução digital fiel do carro como ele é na realidade dentro do jogo. Então a gente está aqui, está fazendo esse processo de escaneamento do 3D, do modelo em si, vamos fazer a gravação de áudio do carro também e medir o desempenho dele na pista. Isso é legal, eu vou poder ouvir o motor 200 TSI muito similar ao que eu tenho na realidade no game. É essencial, a gente tem que ter o som do carro realmente fiel ao que você escuta quando você está andando dentro dele. Apesar de ser no celular, né, parece uma coisa mais simples, mas o software dele ali é super potente. A gente está vendo todas as linhas serem medidas aqui e é claro que isso vai ser descarregado no computador e aí com esses dados é só o começo do trabalho, né, Gregor? É só o começo do trabalho. Agora me fala uma coisa, antigamente o carro saía da prancheta para argila, não tinha computador. Agora ele vive muito no mundo digital antes de ir para o real. Porque a gente tem fases, por exemplo, fase de laboratório de protótipo. Antigamente o protótipo era feito totalmente físico, 100%. Hoje a gente está fazendo um laboratório de protótipo virtual, onde com modelos matemáticos você já tem o carro pronto, virtualmente, simulações, testes todos virtuais. Então quando o pessoal vê os carros camuflados na estrada, é o fim da festa já, já está quase lançando. Na verdade são etapas ainda dentro desse desenvolvimento que justamente incluem dentro dessas milhares de quilometragens, porque o carro precisa de verdade ter essa durabilidade antes de ter aprovação e ficar totalmente pronto. Então, ação galera, ação, ação, ação. O que a gente quer ver na pista, a gente está saindo aqui com o Paulo Rodrigo. Me fala uma coisa, a gente sempre fala bastante de desenvolvimento de carro na cidade, que é um assunto que apesar de não ser engenheiro, eu adoro. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é, um carro começa a ser definido pelo ponto H, que é o ponto do meu popô. Exato, né? Exato. Porque um Fórmula 1 tem o ponto H lá no chão, ou seja, ele é um carro esportivo, com centro de gravidade baixo, a proposta é aquela. É aquela, exato. E um SUV é mais confortável. Está certo esse meu raciocínio? Está certíssimo, o ponto H é onde nascem todos os projetos. Então, você tem veículos mais esportivos, com ele mais baixo, logicamente para o carro ficar mais baixo e ter uma aerodinâmica melhor. E você também tem veículos SUVs, por exemplo, onde você eleva o ponto H, o carro sai com todas essas dimensões a partir desse ponto, então você tem mais conforto, ou mais aquela sensação de um veículo alto, robusto, alto. Então, essas são exatamente as diferenças até das categorias de veículos que a gente tem hoje. Então, o ponto H realmente define para que lado, para que caminho de modelo você vai desenvolver. Então, aqui a gente tem um ponto H médio, digamos assim, entre um esportivo e um SUV. Isso aí influencia diretamente na dinâmica, né Renatão? Como é que você vai fazer para captar essa dinâmica do carro aqui? A gente está começando devagarinho aqui, vocês já estão sentindo um pouquinho como é que ele faz curva, a gente vai daqui a pouquinho entender como é que ele freia, como é que você vai conseguir captar isso para trazer para o mundo virtual? Bom, o funcionamento é o mesmo da realidade, né? Eu tenho uma grande vantagem com relação ao Drigo, quando ele está desenvolvendo o projeto dele, ele precisa trabalhar com todas as variáveis que ele tem na construção do carro para conseguir o desempenho que ele quer. No simulador é fácil, a gente consegue fazer qualquer desempenho, de qualquer forma que a gente configurar. O desafio é fazer o desempenho ser exatamente como ele é na realidade. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui, para ele acelerar desse jeito aí. Exatamente isso que eu quero saber. Esse motor 200 TSI, ele é super conhecido pelo ótimo torque que a gente tem aqui na nossa subida do Velocity. Você já está sentindo a dinâmica na prática aí, né? Segura. É uma experiência real. Abre aí, bota um pé de cada lado para você ter mais apoio. Como é que você vai realmente simular essa curva de torque tão legal que a gente tem aqui, para quando o pessoal estiver no simulador, poder sentir isso? A gente simplesmente faz um export desses dados que o Drigo está fornecendo para a gente já. No simulador, a gente simplesmente fala que a curva de potência é tal, que o... Posso já ir testando a dinâmica aqui na prática? Vai lá. Olha, ele é um carro muito acertado mesmo. Muito, muito. Será que vai cravar dessa aqui? Vamos ver. Só uma tiradinha de leve. Ah, galera, vocês vão se divertindo, viu? Borboletas no volante. Eu gosto muito desse carro porque ele é um carro... Como é que eu posso dizer? Equilibrado, óbvio, mas ele é um carro que não te dá susto. Ele é um carro que faz exatamente o que ele se propõe a fazer quando ele entra na curva, né? Ele entrou de um jeito, ele é muito modular ali. Ele não vai te dar susto de frente nem de traseira. Aqui entra o elemento, Gerson, que é o XDS Plus, que é o bloqueio eletrônico do diferencial. Ele ajuda exatamente nesses momentos. Você vai entrar numa curva, ele te ajuda a posicionar, te ajuda a entrar na melhor trajetória possível numa curva. Isso te garante mais segurança, mais estabilidade dentro de qualquer curva. E esse ronco é legal, né? Esse ronco é legal. Nas acelerações, nas retomadas também, você percebe, a gente mede isso. Cada retomada que a gente faz, a gente tem de 80 a 100, de 80 a 120 km por hora. E aí você realmente vê o quão ele é ágil, o quão ele é esperto para retomar. Isso aqui, carregar essa velocidade, ele vai aqui, atingiu a zebra, o apex, você vai acelerando, ele vai fazendo exatamente a linha que você quer, sem te surpreender. Isso é muito legal. E ele tem um equilíbrio entre a dianteira e a traseira, justamente devido a esse bloqueio eletrônico. Então, ele te segura, se você tende a sair a traseira, ele busca. Então, ele vai controlando pela roda, tracionamento da roda e frenagem da roda, dianteira e traseira, as quatro, ele faz o carro se contrabalancear para retomar a curva. E essa diferença entre hatch e sedã? Porque aqui a gente não tem uma diferença só de porta-malas, o Virtus, ele é 10 cm mais longo no entre-eixos, né? Será que a gente vai conseguir reproduzir isso aí, Renatão? Com certeza, isso aí é essencial. Essas variáveis definem o comportamento do carro. Então, eu quero depois que vocês andem no game e me digam se realmente vocês conseguem entender essa diferença. Muda muito na prática? Será? Daqui a pouco a gente vai pegar o Virtus para ver. Bom, na teoria é o seguinte, Gerson, entre um Polo e o Virtus, na verdade, é uma carroçaria sedã versus uma carroçaria hatch, existe dois fatores principais, aerodinâmica e peso em ordem de marcha. Para quem não sabe, o peso em ordem de marcha é o peso do veículo totalmente vazio. Então, partindo do Virtus, que é um veículo sedã, traseira mais alongada, ele tem um coeficiente de arrasto aerodinâmico menor. Consequentemente, ele tem uma maior velocidade máxima, ele atinge uma maior velocidade máxima. Contrapartida ao hatch, que é o Polo, tem uma traseira mais curta, ele tem um peso em ordem de marcha menor. Consequentemente, o Polo atinge melhores acelerações e retomadas. Isso é legal, porque se você colocar em linha reta, acima de 120, 130 por hora, o Virtus é melhor de aerodinâmica, né? Explica por quê. O vento bate do teto e no hatch ele tende a fazer uma turbulência. Então, o sedã, por ter a traseira alongada, ele tem, o coeficiente, ele tem como se fosse uma fluidez melhor e a traseira faz com que ele tenha um corte do ar lá atrás. Um hatch não, um hatch vem e a queda é mais abrupta. Por mais que você trabalhe, logicamente a gente tem spoilers, etc., que eleva essa performance, diminui o coeficiente aerodinâmico, ainda você tem um arrasto. Então, a traseira hatch, ela acaba cortando o ar, então você tem um coeficiente de aerodinâmica um pouco pior em relação a um veículo sedã que tem uma forma mais harmoniosa. Tá vendo aí? Tudo isso que a gente fala na Serato, vocês estão vendo que a montadora confirma, a gente não tá inventando, não. Mas é sempre muito legal ter essa bagagem de vocês, a gente aprende muito, eu tenho certeza que quem tá nos assistindo tá adorando. Então, agora, bora pro box que eu vou fazer a parte mais legal do dia, que é realmente colocar aqui todos os equipamentos da Reiza e coletar os dados acelerando. Bora lá! Muito bem! Que prazer começar a brincadeira aqui, começar a desenvolver o que vocês vão jogar aí em breve nas casas de vocês. Já notando que o Velocitar tirou a bananinha aqui da nossa Curva 1, que dá pra fazer uma tomada um pouquinho mais fechada, que aproveitar mais ainda esse espaço que a gente tem aqui na Curva 1. Bom, o Polo, como vocês bem sabem, é um carro que a gente gosta bastante, por tudo que a gente comentou aqui sobre a dinâmica dele e eu acho que vai ser aí no game, um carro muito legal pra você começar a pilotar e pra você começar a entender traçado, entender ponto de freada, até pra quem não tem tanta intimidade assim, com o automobilismo virtual começar a se divertir. Eu vou botar aqui no modo manual, isso sim, que eu me divirto mais ainda. Então, vamos lá abrir a primeira volta aqui, pra gente entender um pouquinho mais da dinâmica dele na pista. Aqui, ó, segunda marcha, já passando de 80 por hora, a gente vai cruzar a linha de chegada aqui, acima dos 126 por hora. Vamos, 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 passando dos 140 aqui, ó. Dá pra frear aqui no 100, terceirinho, ó, sem a bananinha dá pra aproveitar mais ainda, ainda acelera pé embaixo, contorna aqui, usa a zebra até o final, será que vai pé cravado, será que vai pé cravado? Vamos tirar só um pouquinho, ó, pra efeito de jogo, vamos pegar zebra pra vocês sentirem tudo. Freia aqui no cinquentinha, esse é um ponto do Velocitaque bem legal quando vocês forem jogar, viu? Abre bem pra fazer essa última curva aqui, ó, que aí você consegue aproveitar toda a potência subindo. Aqui é a nossa curva da graminha. Segundinha. Aqui é outro ponto legal, ó, começa a virar no final daquela zebra, entendeu? Aí você consegue aproveitar bem aqui a entrada da reta. É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido demais esse primeiro capítulo da nossa saga desenvolvendo a Volkswagen TSI Cup aqui em parceria com os nossos amigos da Volkswagen e da Reiza. Eu me diverti demais e fiquem de olho que em poucos dias o demo já vai estar disponível aí no automobilista pra você jogar em qualquer lugar do mundo esse jogo que a gente tá desenvolvendo aqui com muito carinho pra vocês. Valeu demais! Deixa o seu like aí e acompanhem a nossa saga os próximos capítulos do desenvolvimento do game aqui no Acelerados. Até a próxima! E a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita tudo!